Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Planeta apresentam Dá pra ser saudável sem ser chato De Diego Paladini e Daphne Amaro Narrado por Marcos Vilar Introdução Olá, goiabas! Goiaba é o jeito carinhoso com que muitos amigos queridos nos chamam e o modo que nos acostumamos a chamar as pessoas que mais amamos ao lado da nossa família e de nossos amigos, os espectadores do Saúde na Rotina. A eles dedicamos este livro, que é uma obra coletiva. Poderíamos simplificar e dizer que ele foi escrito a quatro mãos, pela Daphne e por mim, no pouco tempo livre que temos hoje, já que além de criar conteúdo para o Saúde na Rotina, cuidamos do nosso outro projeto chamado Organiza Daphne, em que damos dicas de organização e produtividade. Poderíamos também reconhecer a imensa paz de espírito que nossos cachorros, Zen e Feroz, nos dão, e assumir publicamente que não seríamos capazes de trabalhar tantas horas por semana, se não tivéssemos pequenos momentos de relaxamento ao longo do dia, trocando carinhos ou jogando bolinhas para eles correrem atrás. Então, seria justo dizer que o livro foi escrito a quatro mãos e oito patas. Porém, isso também seria impreciso. Esse livro é fruto do conhecimento adquirido durante anos e anos de estudo, facilitado pelo acesso que tivemos a livros, cursos, revistas científicas, professores, colegas nutricionistas, médicos, profissionais de diversas áreas, incluindo o audiovisual. Aí já seriam oito patas e dezenas de mãos. Entretanto, ainda estaríamos longe de descrever como nos sentimos em relação à escrita deste livro. Ele tem um pouco de cada uma das pessoas que assistem aos nossos vídeos. Sabe aquele comentário que você deixou e achou que a gente não tinha lido? A gente leu. Sabe aquele clique no like que a gente pediu para você dar se tivesse gostado do vídeo? Aquela vez que você compartilhou uma dica nossa com uma amiga ou um amigo? Este livro é seu e a gente agradece muito por você ter nos ajudado a trazer para o mundo offline as nossas melhores dicas. Nosso objetivo desde o começo do Saúde na Rotina era facilitar o acesso das pessoas a informações que as ajudassem a ser mais saudáveis. No mundo cheio de extremismos, acreditamos que todo mundo tem o direito de saber que dá para ser saudável sem radicalismos. Essa é a nossa luta. Tentar esclarecer dúvidas sobre emagrecimento, exercício, nutrição, perda de peso para que você possa ter mais controle sobre sua própria vida e fazer escolhas conscientes. Algumas vezes a gente consegue, outras a gente fica só na tentativa, mas seguimos tentando. A vida é vivida andando para frente. E como o legítimo coautor ou coautora deste livro, queremos que você fique à vontade para assim que acabar de ler, dá-lo a alguém. De preferência, a alguém que não possa comprar. Assim, as dicas não ficam paradas na estante e você passa adiante o que a gente mais gosta de fazer. Colocar mais saúde na rotina das pessoas. Depois de ler, conta para a gente o que você achou em nossas redes sociais usando a hashtag Livro Saúde na Rotina. Desfrute desta obra. Daphne e Diego. Goiabas. Didaticamente, optamos por separar o livro em algumas partes. Exercício, alimentação, receitas, além de 15 motivos para comer, produtividade, sono, motivação e motivação extra para dias difíceis. Uma vida saudável contempla todas essas coisas. Cada parte tem dezenas de dicas. Algumas delas se completam em duas, três ou até quatro dicas sequenciais. Porém, os tópicos acabam muitas vezes se misturando, já que fazer exercício ajuda a dormir melhor ou melhorar a alimentação aumenta a produtividade. Só para citar dois exemplos. Então, fique à vontade para ler o livro na ordem que preferir. Dá para abrir uma página aleatória ou ler do começo ao fim. Não se obrigue a ler tudo de uma vez. Algumas das dicas precisam de tempo para você pensar sobre elas, assim como as frases inspiradoras que espalhamos pelas páginas. Este livro deve servir para você levar a vida de um jeito mais leve. Se você usar as dicas aqui para se cobrar e se estressar, vai usar o livro do jeito errado. Respire e recomece. Exercícios Perder peso ou emagrecer? Talvez essa seja a confusão mais comum que as pessoas fazem ao conversar sobre saúde e exercícios. Preciso perder uns quilinhos ou estou no meu peso ideal são frases que você já ouviu dezenas de vezes. O problema é que o conceito por trás delas é a ideia que perder peso e emagrecer são sinônimos. Pois saiba que não. Quem assiste aos nossos vídeos já está até enjoado de ouvir, mas é sempre bom relembrar. O emagrecimento está ligado à diminuição da porcentagem de gordura no corpo. A perda de peso é uma ideia mais grosseira. Se por um acidente acontecer de perdermos um dedo do pé, automaticamente estaremos mais leves, porém não estaremos mais saudáveis. Perder peso é simples. Outro exemplo que poderíamos dar é menos agressivo. Se você tiver bastante cabelo e estiver disposto a passar por essa experiência científica amadora, pese-se sem roupa numa balança bem precisa. Depois, vá ao cabeleireiro e peça para cortar o cabelo o mais curto possível. Melhor, fique careca. Volte a subir na balança. Alguns gramas foram perdidos, certo? Pois bem, você perdeu peso, mas não emagreceu. Perder peso é uma simplificação. O melhor método para entender se e quando você precisa emagrecer não é subir na balança. É fazer uma avaliação física numa academia, com um professor de educação física ou nutricionista. Assim, você vai colher dados que permitem entender melhor seu corpo por dentro. Recomendo a todo mundo. É muito interessante. O que importa é o percentual de gordura? Sim! Claro que o estado nutricional, a hidratação, o condicionamento aeróbico também tem de ser levados em conta. Tudo isso dá um panorama geral do ser humano único que você é. Mas entre o número na balança, que representa seu peso, e o número na avaliação física, que mostra seu percentual de gordura, O segundo me diz muito mais sobre como você é. Eu peso 65 quilos e sou tão magro quanto um cara de 80 quilos, que também tem os mesmos 12% de gordura que eu tenho hoje. Por outro lado, sou mais magro que um amigo que pesa os mesmos 65 quilos, mas que está com 25% de gordura. Temos o mesmo peso, mas enquanto eu carrego por volta de 8 quilos de gordura, ele precisa suportar mais de 16 quilos. A balança mostra os mesmos números, mas eu estou com a musculatura mais equilibrada. Projeto Verão Conforme o fim do ano, qual ano? Todo ano. Se aproxima, esse termo vai aparecendo com mais frequência nas redes sociais. Como ele sugere, trata-se de um projeto pessoal em que alguém que não faz atividade física regularmente se engaja para chegar no verão, período que no Brasil se estende do final de dezembro ao final de março, com um corpo mais magro e forte. Não tenho como achar a ideia ruim. Afinal, é um estímulo à prática de atividade física. Porém, é preciso estar atento à pressa. Não é saudável, física e mentalmente, ir atrás de corpos ideais em poucos meses. O corpo se molda aos hábitos ao longo de meses e anos. É preciso ter expectativas reais e pés no chão para não se frustrar. Futebol com os amigos Poucas coisas são tão prazerosas para mim quanto jogar futebol com os amigos. Há épocas em que consigo jogar de maneira mais frequente, outras menos. Mas sempre que alguém me pergunta se é uma boa ideia jogar futebol, eu dou a maior força. E para quem pede algumas dicas, a primeira delas é ir ao médico antes de dar o primeiro chute. Futebol pode exigir um aumento na frequência cardíaca bem significativa, que pode ser perigoso em alguns casos. Estar com os exames em dia é importante. Nas primeiras vezes que você for jogar, saiba equilibrar a energia para não cansar antes da hora. Combine com os colegas de time revezar posições para que você possa ter fôlego para correr o jogo todo e não ficar tomando gol de contra-ataque porque não aguenta voltar para marcar o adversário. Jogando bem o seu futebol Se você joga uma vez por semana, tente abrir uma brecha na agenda para jogar mais dois dias. O condicionamento físico de quem pratica atividade três vezes por semana melhora significativamente. Mais, é claro, do que quem joga só uma vez. Além disso, fazer exercícios de força como musculação nos outros dias da semana pode ser bem legal, porque além de fortalecer músculos, tendões e articulações, torna o corpo mais resistente a lesões. E melhor ainda, é que faz você chegar mais firme nas divididas. Sempre na bola, por favor. Se você fizer treinos aeróbicos, experimente corridas com tiro. Corra mais rápido, por 15 a 20 metros, simulando os piques que a gente dá nas quadras de society ou salão. Aumente a distância se você jogar futebol de campo. Comer bem durante o dia é fundamental na hora do jogo. Não fique sem carboidrato. Sem energia, a gente joga pior. Sempre! Alimente-se adequadamente e veja como o seu modo de jogar melhora bastante. As melhores atividades físicas para obesos Uma pessoa obesa tem excesso de gordura no corpo. A gente sempre gosta de frisar que a melhor atividade física para obesos ou não é aquela que ela goste de fazer, porque assim ela tende a praticar com maior regularidade e prazer. Porém, no caso de obesos, temos quatro sugestões que costumam ajudar na diminuição da gordura corporal. A primeira é a musculação. Mesmo sendo contraintuitivo para algumas pessoas, quero perder peso e não ficar musculoso. Fazer musculação ajuda no ganho de massa magra, fundamental para a diminuição do percentual de gordura e para o processo de manutenção desse percentual. Carregar um corpo mais pesado é um trabalho que exige força. Promover o ganho de força é fundamental também para a prevenção de dores causadas pelo desequilíbrio que o excesso de gordura provoca. Outras atividades para obesos Caminhada ou pedalada na bicicleta são bem-vindas para quem está bem acima do peso. É preciso ter cuidado, principalmente na caminhada, com impacto com o solo. Muitos obesos têm um condicionamento físico melhor, mas é preciso ir com calma nos treinos para preservar as articulações e evitar dores. Começar com 5 a 10 minutos já é suficiente. Exercícios na água, como a hidroginástica e natação, também são boas opções. O empuxo da água alivia a ação da gravidade e o impacto nas articulações é suavizado. É possível fazer treinos bem mais complexos e motivantes na água, recomendo, da mesma forma que indico a meditação. Diminuir um percentual alto de gordura é uma tarefa lenta que pode gerar alto nível de ansiedade e a meditação faz o cérebro entrar em estado de relaxamento. Exercícios para testes de aptidão física em concursos Fico muito triste quando leio mensagens de pessoas contando que prestaram concursos dificílimos, passaram, mas foram reprovados no teste de aptidão física, o TAF. Se você sonha com algum cargo profissional que exija TAF, quero dar algumas dicas. Comece o quanto antes a treinar. Assim como o cérebro precisa de tempo para absorver o que estudamos, o corpo requer tempo para se adaptar e ir melhorando a força e o condicionamento físico. Independentemente do edital, os exercícios não costumam fugir muito dos tradicionais abdominais, barra fixa, flexão de braço, corrida e saltos. No início, você não precisa se preocupar com detalhes da realização desses exercícios. Procure aprender e vá criando uma vivência com eles. Dê oportunidade para o corpo aprimorar a coordenação motora. Treinando para o TAF Durante o período que você estiver treinando, tome o cuidado de dar ao corpo períodos adequados de descanso. Passar a noite estudando talvez ajude a decorar fórmulas matemáticas ou entender legislação, mas vai jogar no lixo as adaptações positivas que o condicionamento físico teria por causa do treino. Outra dica importante é ver no edital qual será a ordem dos exercícios exigidos. Considerando o princípio da especificidade do treino, se o edital indicar que o primeiro exercício a ser realizado é a barra fixa, depois abdominal e depois ainda corrida, seria mais eficiente você treinar barra fixa, abdominais e corrida nessa ordem. Se você não tiver essa informação, variar a ordem no treinamento pode ser uma boa opção. Assim, você prepara o corpo para diversas possibilidades e melhora a confiança para o dia do teste. Mais sobre o TAF Para que você chegue ao dia D bem seguro e motivado, crie antes situações completas. Pegue, por exemplo, um dia do final de semana para fazer tudo como se estivesse no dia do TAF. Acorde no mesmo horário que acordaria, coma o que comeria, coloque a roupa que colocaria e após dar um tempo à digestão, faça os exercícios. Essa preparação ajuda muito o corpo a entender para que ele está se preparando. E no dia vai ajudar você a estar mais relaxado. Outra coisa que faz desestressar é treinar com amigos. Os exercícios exigidos em testes de concurso têm benefícios para qualquer pessoa, queira ela emagrecer, manter o peso ou ganhar fôlego. É bom para todo mundo. Os amigos motivam você a passar no concurso e você motiva os amigos a ser mais saudáveis. Troca justíssima! A última palavra sobre TAFs. Se você pensa em prestar algum concurso, mantenha desde já hábitos saudáveis. Leia e releia todas as dicas deste livro. Mantenha o percentual de gordura sob controle. Pratique ao menos uma caminhada regularmente. Evite fumar e beber em excesso. Qualquer exercício que um teste tenha vai ser mais fácil de ser feito se você mantiver hábitos mais equilibrados e não estiver acima do peso. Na semana anterior ao teste, depois de todo o tempo de preparação, não é hora de cometer exageros. Mantenha a rotina e tome um cuidado extra para não se machucar. Verifique as indicações de quais roupas você deve usar no dia. E saiba que muita gente gasta dinheiro em cursos e apostilas, mas tem dó de investir em um calçado adequado para treinar. Um par de tênis apropriado para você não faz milagre, mas pode ajudar no período de treinamento, tanto para que não se machuque, como para se recuperar ao longo dos dias. Fazendo exercício descalço. Cada vez mais gente tem acesso a tênis para cada tipo de esporte ou de prova. Designers e empresários do mundo todo pensam sobre opções atraentes todos os dias. Particularmente, gosto muito de tênis de corrida. Uso para ir a todos os lugares, mesmo que eu não vá correndo. Já fui a casamento com tênis de corrida. Adoro mesmo. Mas em casa, opto por fazer exercícios descalço. Me sinto bem. Principalmente quando o treino não envolve saltos e pulos. Desde que o nosso corpo esteja adaptado ao movimento, ou seja, que nossas articulações, músculos, tendões e ligamentos tenham a chance de se adaptar ao volume e à carga dos exercícios, fazer exercícios descalço pode ser muito saudável de vez em quando. Alongamento e aquecimento Uma das dúvidas mais comuns que a gente tem e que curiosamente só foi respondida quando o canal já tinha mais de 600 vídeos sobre outros assuntos. Fale a nós. O que então você deve fazer primeiro? Resposta curta. Aquecimento antes do treino e alongamento depois. Resposta longa. Aquecimento serve para preparar o corpo para a atividade que você vai fazer. Pode ser geral, mexendo vários músculos, ou específico, movimentando apenas a parte do corpo a ser treinado. Já o alongamento pode ter duas funções. Melhorar a flexibilidade ou apenas relaxar. Para melhorar a flexibilidade, é preciso um treino específico, levando músculos, tendões e articulações perto do limite. No fim de um treino, como corrida, caminhada ou musculação, o melhor é alongar levemente, apenas para relaxar. Abdominal para a barriga ficar dura. Eu faço, faço e faço abdominal, mas minha barriga continua mole. Quantas vezes já ouvi essa reclamação? No primeiro ano da faculdade, durante uma aula de anatomia, entendi o porquê disso acontecer. Fazer abdominais frequentemente com a sobrecarga correta para seu nível de treinamento e o necessário tempo de recuperação vai deixar os músculos da região mais enrijecidos. Porém, é necessário diminuir a camada de gordura que fica nessa região, inclusive na frente dos músculos, para que seja possível perceber esse enrijecimento. Não é possível enrijecer a gordura com exercícios e, para diminuí-la, a alimentação é fundamental. Musculação ou aeróbico? Os dois tipos de exercícios são importantes para a saúde. Então, se a agenda permitir, faça ambos. Na minha rotina atual, faço um dia de musculação, calistenia aliada a alguns exercícios de força com pezinhos que tenho em casa e um dia aeróbico, na maioria das vezes, corrida. Com meia hora por dia, é possível fazer bons treinos de musculação e de aeróbico. Se você faz ambos e não sabe qual fazer antes, pense assim. O que você faz antes, enquanto está descansado, está priorizando. Portanto, reflita sobre seu objetivo. Se você preferir correr, por exemplo, corra antes e encare a musculação como uma atividade que vai dar um suporte importante para você não se machucar. Se preferir a musculação, deixe a corrida para depois e faça-a com o objetivo de obter melhores resultados estéticos ou mesmo funcionais, baixando seu percentual de gordura corporal. Melhor hora do dia para fazer exercício Apesar de alguns estudos tentarem responder a essa pergunta de forma mais precisa, minha resposta sempre será a hora que você estiver na agenda e não inventar desculpas para não ir. É melhor fazer exercícios em um horário que não é o ideal do que ser sedentário. Eu não gosto muito de fazer exercício à noite. Gosto de fazer durante o dia. Quanto mais cedo para mim, melhor. Mostro para mim mesmo que minha saúde é prioridade e que não importa o que acontecer no dia, eu já investi um tempinho para cuidar do meu corpo. Mas tem gente com manhãs muito corridas ou que se sente imprestável logo cedo. Acho que é o tipo da pergunta cuja resposta você tem dentro de você. E não há resposta errada. Por que eu prefiro as manhãs? Cada pessoa tem um horário de preferência para fazer exercícios. Eu gosto de fazer pela manhã. Ou à tarde, que também me agrada. O complicado é ter que encontrar uma janela entre as atividades profissionais. Quando faço de manhã, faço antes de tudo, menos de comer. Assim, não dou chance de nenhuma mensagem ou e-mail urgente me tirar o foco. Mas é à noite que mais gente faz exercícios. As academias em geral estão cheias nesse período, principalmente de segunda a quinta-feira. Acho pouco produtivo tentar entender em qual horário você está com mais energia para treinar. Quando a preguiça quer te pegar, ela te pega independentemente do horário. Preguiça não tem relógio. Por isso, descubra o horário que você tem maior probabilidade de não faltar e vá ao treino. Se precisar mudar ao longo dos dias, não se preocupe. Pense na frequência e na regularidade antes de se preocupar demais com os horários. Academia não é indispensável. Ninguém precisa fazer academia para ser saudável. Ninguém precisa fazer academia para emagrecer. Ninguém precisa. Se você não gosta de academia, seja por causa da música alta, seja por causa das pessoas, por causa do ambiente, é um direito seu. Não se julgue por isso. Porém, saiba que não gostar de academia não é desculpa para se manter sedentário. É sua responsabilidade procurar e encontrar alguma atividade física que dê prazer e que ajude a manter a saúde em dia. Explore parques, clubes, escolas de dança e de lutas e até mesmo vídeos na internet. Dá pra ter resultados bem legais sem frequentar academias. Exercício no final de semana. Exercitar-se pode ser bem divertido. E é ótimo que a gente use os finais de semana para mexer o corpo, queimar calorias e sentir aquela endorfina gostosa. Mas exercício não é apenas lazer. Esse tempo em que você não tem obrigações de trabalho, que usa para descansar ou resolver problemas acumulados durante a semana. Exercício não. Não é bem assim. Ou não deveria ser assim. Ele precisa de frequência. Primeiro, porque você não consegue mandar uma mensagem clara para o corpo de que deseja melhorar o condicionamento físico em um só dia. Segundo, porque há um perigo claro de você querer exigir demais do corpo e acabar tendo problemas sérios de saúde. Esforços exagerados em dias isolados já levaram muita gente ao hospital. Faça exercícios nos finais de semana, mas arrume tempo durante a semana. É saudável. Dicas para fazer exercício no frio. Exercitar-se no inverno não é das tarefas mais fáceis. Academias e parques ficam mais vazios, carentes de gente que acaba optando por permanecer mais tempo dentro de casa para fugir das temperaturas frias. Acordar e logo fazer alguma atividade física em dias de ar gelado é complicado. Então, se no verão você estava acostumado a se exercitar pela manhã, talvez você possa acordar mais tarde no inverno. Basta se comprometer a fazer exercícios em casa. Se tiver 10 ou 15 minutos, não vai conseguir substituir a corridinha matinal de meia hora. Mas isso já vai ser um estímulo bem bacana para enrijecer a musculatura e impedir que você volte ao sedentarismo. No nosso canal no YouTube, você encontra vários exercícios que podem usar de referência, como abdominais, flexões de braço, agachamentos simples. Outras dicas anti-inverno. Ter companhia para fazer exercícios é muito útil no inverno. Nessa época, a tentação de faltar aos treinos para ficar em casa assistindo à TV ou às séries via streaming aumenta bastante. Nesse caso, uma ameaça de spoiler pode ser utilizada por você ou pelo colega como forma de motivação. Ou você vem comigo correr ou te conta o que vai acontecer com tal personagem. Se isso não funcionar, é importante tentar lembrar o colega e você mesmo que qualquer que seja seu objetivo com atividade física leva tempo. Seja emagrecer, ganhar massa muscular, perder barriga, melhorar o condicionamento físico, ser mais flexível ou ter uma vida mais saudável. Mudanças relevantes exigem um investimento de tempo maior e também regularidade. Interrupções em períodos de frio atrapalham o progresso. Benefícios da meditação Desde que a Daphne fez o curso para se tornar instrutora de yoga, temos tentado meditar regularmente. Não é tão fácil porque a correria do dia a dia acaba nos distanciando de momentos em que é preciso parar e desligar do mundo. Mas meditar nos traz benefícios físicos e mentais. Melhora a autoestima, aumenta a capacidade de concentração e a manutenção do foco, faz com que a gente se torne mais sereno e tranquilo, para além de aliviar o estresse, ajudar no relaxamento na hora de dormir, estabilizar a pressão arterial, diminuir as tensões musculares e crises de insônia. A meditação pode ainda aliviar dores crônicas, ativar a memória, aprimorar a criatividade, reduzir a ansiedade e ajudar a diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e cigarro. É incrível! Como meditar em casa em dois minutos A Daphne me ensinou como meditar usando só dois minutos do meu dia. Algumas vezes, chego a fazer até fora de casa, no parque e em livrarias, quando quero desligar por um tempo curto. A meditação me ajuda a melhorar a concentração. Funciona assim. Eu sento de maneira confortável, apoio os pés no chão, as mãos nos joelhos ou nas coxas e procuro não curvar as costas. Vou prestando atenção à minha respiração. Independentemente dos barulhos que existam, tento perceber o ar entrando e saindo do meu corpo. A partir daí, começo a interferir na respiração, demorando três segundos para inspirar e seis segundos para expirar. O cérebro vai querendo viajar nos pensamentos, mas eu volto sempre o foco para o ar entrando e saindo do meu nariz. Ao fazer de dez a quinze ciclos de respiração, você gasta dois minutos e pode voltar para as suas atividades mais centrado e mais relaxado. O hábito de caminhar. Antes de começar a caminhar, eu recomendo que você passe por uma consulta médica. Essa ação simples garante que você possa caminhar sem se preocupar se este tipo de exercício vai te fazer mal. Uma boa dica para quem quer criar o hábito de caminhar é tentar ver o mundo com outros olhos. Preste atenção aos lugares pelos quais você passa diariamente. Veja se o chão tem buracos, se o caminho é movimentado, se você poderia voltar ali em algum outro momento do dia para fazer uma caminhada mais longa ou mais intensa como um exercício. Se isso for possível, tente pesquisar a qual outro lugar não muito longe você poderia ir para ficar esse tempo caminhando. Alguma praça, parque, rua. Você precisa de um lugar para começar. Criando o hábito de caminhar É importante no começo não encontrar empecilhos para deixar de se exercitar. Comece a caminhar com a roupa que você tem no armário. Se a única alternativa for uma roupa mais social, não se preocupe. Esse é um problema que você resolve depois. O fundamental é criar o hábito nesse início de treinamento. Aos poucos, você vai vendo o que consegue adaptar. Um tênis na mochila, uma camiseta na bolsa, etc. Outra coisa que eu recomendo, pelo menos no começo, é evitar ladeiras. Por quê? Porque é importante que o cérebro associe a prática de andar a uma experiência prazerosa para que ela vire um hábito mais facilmente. Deixe ladeiras para depois. Fundamental, pelo mesmo motivo, é estar bem alimentado. Se passar mal durante a caminhada, não vai querer voltar a andar. Mantendo o hábito de caminhar. A gente demora um pouco até internalizar um hábito. Enquanto isso não acontece, é importante não esperar a vontade aparecer. Se você se comprometer a caminhar todos os dias, às 18 horas, vá em frente, com vontade ou sem. Para ajudar a vontade vir, tenha um playlist bacana no celular. Associar a caminhada a músicas legais é uma ótima maneira de consolidar o hábito. Outra coisa para ter em mente é que por mais que você se planeje, imprevistos irão acontecer. Uma chuva inesperada, um telefonema fora de hora que pode te prender em casa. Atrase a caminhada um pouquinho, mas não desista dela. Uma dica é tentar caminhar no período da manhã, antes que outras tarefas ocupem seu dia. Priorize a caminhada e faça isso o mais cedo possível. Ao tomar essa atitude, a chance de sucesso é alta. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.